Último dia do Asmita para você pegar esse excelente ou não personagem no banner da semana Amanhã teremos o excelente banner, o da Serafina E nesse vídeo gostaria de, além de apresentar para vocês as notas de atualização Que é bem pouca mesmo, né? Vai passar rapidinho Gostaria de apresentar um argumento para vocês sobre como que o Asmita Ele teve assim também uma má divulgação no showmatch Ele foi bem justiçado no showmatch que tivemos aí nesse sábado E vocês vão entender nesse vídeo Até mesmo para vocês se prepararem para os próximos showmatch Que virá acontecer dos próximos personagens Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sankseya Awakening Vamos para notas de atualização Então vamos lá galera Amanhã teremos a Serafina Personagem que dispensa comentários aí no game Uma das melhores personagens do jogo Então fica ligado, é uma oportunidade para você Caso não tenha ela, ter oportunidade de pegar ela Caso você não tenha ela, 1-5-5-5 Que embora eu acho que não é prioridade Deixar uma Serafina, 1-5-5-5 Pô, mas uma cópia a mais, ninguém se importa, né? Eu com certeza vou querer aí dar meus 60 tiros semanais Coletar fragmentos e quem sabe cruzar os dedos e vir uma cópia inteira dela Que acontece uma vez por ano Quem sabe 2023 seja o que eu vou conseguir nas 60 semanais, né? Então seria isso Quem não tem ela, acho que vale muito a pena pegar Lembrando que não tem que fazer os cálculos para não preocupar o gato Mas a oportunidade até mesmo para pegar no auxílio da legião Caso algum outro jogador da sua legião Dê tiro nela e sobe um fragmento para doação Ela é aquela personagem que tem que estar em todas as contas, tá certo? Então, vamos lá Continuando aqui Teremos também o retorno do despertado Thanatos, né? Então vai vir o evento do Lune O evento do Lune, a gente sabe Poderá, talvez, vir a troca limitada com as pedras Mas assim, esperemos que apareça, né? Como está vindo aí mensalmente Quando não apareceu, eles foram lá e enviaram para a gente também Nos correios Então é isso Juntar aí as pedrinhas do Lune Como vocês já sabem, eu não estou correndo atrás do meu CR do Lune Estou apenas juntando as minhas pedras Que inclusive, quem não viu o vídeo, eu falo sobre isso nesse daqui Já pensou na vantagem em pular o CR do Thanatos? Quem quiser ver e não viu, vou deixar nos cargos também, beleza? Teremos a Rainha de Atlântida Então, aqui possivelmente é um evento da Serafina, né? Se eu não me engano, o nome do visual dela é Neon dos Mares Sinceramente, eu não lembro qual que é esse evento Inclusive, a música também acabou aí do game, né? Mas enfim Então, eu... vamos, né? Verificar o que vai ser essa manhã Talvez possa ser algum evento novo Não sei Eu pensei que poderia ser a skin da Serafina E não é a skin da Serafina, tá? Porém, nós teremos aí um evento de celebração de Carnaval Acredito que seja aqueles eventos de missões extra Que a gente vai coletando alguns recursos Que a gente vai ganhando trocas Seriam mais ou menos esses tipos de eventos aqui Deixa eu ver se eu tenho algum recurso desses eventos mais aleatórios No momento eu não tenho Mas no Natal teve aqui lá o frango Que você vai trocar aqui como se fosse algum pacote Então, é um evento mais ou menos dessa vibe Beleza? Que a gente vai poder pegar alguns tipos de pacote E acredito que seja esse Não dá pra saber se é um evento inédito Reformulado Mas acredito que vai ser aqueles eventos que você faz algumas missões E aí você vai coletando tais itens de Carnaval E vai trocando por outros itens Vamos ver isso aí amanhã no vídeo de atualização Tá certo? Anjo da Perdição é o retorno da skin do Saga Maligno É uma skin que eu acho muito bonita Mas eles não falaram qual o evento que vai retornar a skin do Saga Maligno Pode vir no skin flip Pode vir em não sei que outro evento que possa vir também Mas é isso Esse aqui é o que tá falando sobre o Anjo da Perdição Provavelmente vai vir de forma pay to win Sem expectativas que ele venha de forma free to play E o Skyfall Chester é a última vez Que teremos evento no domingo Pra coletar 5 baús 2 da tarde, 8 da noite, 10 da noite e meia noite também As recompensas são bem interessantes Pra quem teve a oportunidade de jogar E coletar os baús, tá certo? Tá dando pelo menos um fragmento, livro azul, gema avançada E alguns vigor eu consigo receber nesses 5 baús, ok? Sem perguntas, né? Sem minhas perguntas e sem minhas respostas Então, referente a além disso O que nós podemos esperar? A troca limitada, né? Que não foi anunciado aqui E é isso Não tem muita coisa nessa semana Nessa semaninha bem morna mesmo Se parecer alguma coisa a mais Será muito bem-vindo Como aquele evento que fica aqui, gente? Esqueci o nome do evento que fica aqui Expecção do Centuário Se parecer uma Expecção do Centuário Seria uma delicinha também Agora eu vou falar pra vocês O porquê que eu acho Que o Asmita Ele foi mais injustiçado Do que já é, né? Aqui no game E o Showmatch potencializou isso Eu sei que nem todos os jogadores Vem o Showmatch, né? Por exemplo Então vamos falar do Asmita O Asmita, a gente já sabe Que ele não está com uma boa fama aí no game, né? Ele está com uma fama, ó Bem ruim Eu falarei que Cara, acho que ele só perde pro Cardia Mas está bem balanceado mesmo Referente ao Cardia Mas no caso O Showmatch Ele potencializou ainda mais esse efeito Que o Asmita é ruim Pra quem viu o meu vídeo Mostrando o Asmita no lendário Nas três gameplays que eu trouxe aqui Um ele foi legal Um ele foi mais ou menos E um ele foi mais flop Porque realmente O time do inimigo Ele estava muito ruim Pra jogar com o Asmita Se vocês não viram esse vídeo Eu vou deixar nos carros também Porém No Showmatch Que o Dan fez, né? Em PTBR E o Duoli Ou Duoli Alguma coisa assim Esqueci o nome dele Fez em espanhol Apresentado nesse último sábado Queimou muito o filme do Asmita Ô Ney, por que você está falando Que queimou o filme do Asmita? Vou falar de uma mecânica aqui Pra vocês desse Showmatch Pra vocês até mesmo Avaliarem isso em futuros Showmatchs também Que isso daqui ficou muito Muito evidente mesmo O Asmita Ele depende muito de quê? De build do inimigo Pra ele jogar bem Né? Controle normalmente é assim Só que o Asmita Ele é muito mais dependente Porque ele ainda trabalha Com o custo de energia do inimigo E eu Sabendo Que os meus adversários Vão jogar Com o Asmita Que bloqueia personagem Custo 2 ou mais Pra que eu vou socar O meu time Cheio de custo 2 ou mais? Vocês estão entendendo Onde eu quero chegar? A maioria dos plays Colocaram aqui Personagens Que o Asmita é fraco Aqui eu não lembro Eu não vi todas as lutas Mas eu não vejo O canon de gêmeos Aqui por exemplo Enquanto a gente vai ver Lá nos duelos galácticos Cara, o canon de gêmeos Apareceu Cara, apareceu o Milo Velho Apareceu o Milo divino Mas não apareceu O canon de gêmeos Então Esse showmatch aqui Ele tá um pouquinho assim Fora de análise Na minha perspectiva Pra vocês Porque ele afunda O personagem A gente sabendo Que os adversários Vão saber Que eu vou jogar com ele E como ele É um personagem controle Uma das estratégias De personagens controle É surpreender o inimigo E o fato Do Você saber Que o seu adversário Tá com o Asmita Já tiver aquele elemento Surpresa Você já consegue Preparar os Cautas Ou a Substituição de personagens Outro detalhe também Aqui não tem banimento Que é Importante Pra Asmita A gente Banir um Tanatas E faz um ótimo uso Do Asmita Por exemplo Então temos alguns Banimentos estratégicos Que o Asmita Ele precisa Pra ele ser mais efetivo Ah Eu não vou banir Tanatas Mas aí o inimigo Não tem chance De jogar Contra Tanatas Mas aqui Eu sei que o meu Adversário vai jogar Com o Asmita Não faz sentido É tipo Eu vou pegar um personagem Que eu vou estar anulando O Asmita Entendeu? Então Esse showmatch Em específico Mostra Esse problema Que o Asmita Tem em evidência E isso também Serve como referência Para os futuros Showmatch A gente sabe Que vai vir aí O Radar Lost Canvas E ele Quando ele for Ter sua versão final Que ele não teve alterações Até o momento Ele vai ter suas fraquezas Ah Eu vou colocar lá Um O Milo Divino Por exemplo Ah Eu vou colocar o Martemus Por exemplo Pro Radar Manx Ele jogar melhor Porque ele joga melhor Quando você tem mais Múltiplos turnos Se você preparar Um counter Já tem Se você preparar Um counter De Milo Divino Speed Que é interessante Milo Divino Atacar primeiro Que o Radar Manx Nesse caso Cara O Radar Manx Pode dar uma flopada Também Porque eu já sei Que o meu inimigo Vai vir com Radar Manx Eu sei que ele Vai querer jogar Pelo menos Na maioria das Bilgs Bilgs Com múltiplos turnos Para o Radar Manx O Radar Manx receber Os seus buffs Que os aliados Vão aplicar Para quem não sabe O Radar Manx Toda vez que algum aliado Atacar O adversário Com 40% Ou mais Da vida Quando o Radar Manx Tiver Essa quantidade Ele vai ganhar Ele vai ganhar O buff De ganhado De ganhado Para o turno E aumento De dano Então tá entendendo O espírito Da coisa aqui Então tem personagem Que vai ter suas fraquezas E o Showmatch Ele na verdade De ao invés De promover Mais o personagem Tende a Desvalorizar mais o personagem A menos que o personagem Tense um personagem Muito AP Sem counter Igual é o caso Do Thanatos O Aldebo Divino Que tem baixíssimas Quantidades de counter O Oxeus também Que tem poucos Cauters aí no meta Até mesmo O Camus Divino Então esses personagens Que não tem tantos Cauters Eles ficam muito mais Evidentes Mas quando eles Dependem de uma fraqueza Onde o inimigo Pode manipular O seu time Para fazer ele Ser menos efetivo Aí vai acontecer O que aconteceu Com o Asmita Não estou defendendo O Asmita Obviamente Hoje a noite Vai sair O que eu achei Do meu Asmita Fazer uma live Com ele Inclusive Quem quiser ver A live Eu vou deixar Aí nos cards Também no comentário Fixado A live Jogando com o Asmita Então fica a vontade Para vocês darem Uma conferida Lá no meu Asmita E hoje Eu vou dar O feedback Do que eu achei Só que ao contrário Do que eu já trouxe Para vocês De 1555 O meu Asmita Ele é Bem mais humilde 1433 O que eu achei Do Asmita 1433 Comenta também Sobre isso No vídeo Da noite Beleza Então é só mesmo Para vocês terem Uma atenção Referente a esse showmatch É legal A ideia É legal Você incentivar Os jogadores Top players A mostrarem Do que aquele personagem É capaz Mas também pode acontecer Esse problema De todo mundo jogar Já que alterando Aquele personagem De novo Isso aí É bem tosco Também Mas é isso galera Esse aí Então foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham curtido A atualização Acho que pouquíssimos Vai curtir A mensagem Que seja surpreendido Aqui Mas eu espero Que vocês também Tenham compreendido Essa mensagem Que eu tenho A dizer para vocês Sobre o showmatch Beleza E ao contrário Do servidor chinês Tivemos Um Asmita Vitorioso Aqui Que eu estou Conferindo Nas replays De ontem Então Asmita Pelo menos Apareceu No Jamial Então vamos Fechar aqui Vendo esse Asmita Eu não vi A gameplay Então vai ser Um react Aqui com vocês O time daqui Já está bem Favorável Para o Asmita Como vocês podem ver Pode bloquear O Toro O Camus Divino O Oneros Não veio o Cano Mas veio o Manipho Ele pode bloquear O time do inimigo Quase todo O time do inimigo Todo é custo Dois e três Então está delicinha O que esse Shion Fez ali Resolveu Não colocar o escuro Deve estar no automático Ou é porque Ele já preparou Ele já sabia Do Oicceus Talvez Não sei Então vamos ver Como é que vai ser Essa lutinha Aqui Do Oicceus Com o Asmita Infelizmente O Asmita é isso Ele flopa Algumas vezes Também O Asmita nem jogou Nem reparei Eu estou olhando O time de cima Nem reparei Vamos ver aqui Cara Ele não bloqueou O custo doido De ninguém Sério Que decepção Olha a Seraphina Olha a Seraphina Olha a Seraphina Olha esse dano Absurdo Vamos lá Segunda chance Desse dele Não bloqueou O Money Gold Ah não bloqueou Sim Olha o tanto Que ele está gerando Gerou um Shield Legal Bloqueou o Money Gold Se o Camus Se tivesse a energia Estaria bloqueado O Oneiro Estaria bloqueado Também Mas propô Aqui no Camus Mas o Asmita Gerou dois Shields Lero Lero Aqui Que ficou um Shield Quase Lero Lero E bloqueou Ó o 3 Shield Interessante Então tá vendo Como o Show Match Prejudica Então aqui O Asmita É um elemento surpresa Que foi efetivo O Asmita Também pode ser um elemento surpresa Que pode não ser efetivo Igual foi os times Utilizado no Show Match Mas é só pra vocês verem O Asmita Ele não é de todo mal Eu também não estou defendendo Que ele é ótimo Também Eu não acho ele bom Mas O desempenho do Asmita Aqui Foi de longe Melhor do que todas as partidas Que nós tivemos No Show Match Porque ele veio com o elemento surpresa E conseguiu calterar E falhar contra o Manigold Agora Mas ele acertou ali No Camus Divino Pra não congelar o time Ah nem precisa Camus Divino Já virou pó aqui também Então é isso galera Esse aí Então foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido E a gente se vê No próximo vídeo Comenta aí O que você achou Dessa Esclarecimento aí Sobre o Show Match Foi isso pra vocês Gostaria de compartilhar Não sei se estou viajando Em algum momento aqui Se estou viajando Deixem nos comentários E fui Música 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 Música